Nesta quinta-feira, representantes dos povos indígenas do governo do estado e município se reuniram na sede da CESAP para tratar sobre as políticas públicas de saúde voltadas à população. O grupo de indígenas venezuelanos ao qual ele pertence chegou em Mossoró em 2019. Uma das questões que envolvem os desafios dessa população formada por aproximadamente 70 pessoas diz respeito à saúde. Eu acho que nós deveríamos pedir mais ajuda e continuar com mais apoio. Seria mais importante para o Guarau, porque sabemos que cada dia mais doença está aumentando, né? Nós temos que saber cuidar da saúde. De acordo com o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Robson Cassiano, outros povos indígenas espalhados pelo Nordeste enfrentam desafios parecidos. A gente tem agora até o final de junho para que as equipes sejam contratadas. A gente já está em fase de contratação dessas equipes e elas vão chegar na aldeia. A segunda parte, que é uma parte muito importante, que é a alta complexidade, os municípios precisam continuar ofertando isso e o estado. Então, a gente está nessa segunda fase, que é de construir esses laços, construir essa teia de atenção. Então, assim, hoje os municípios ofertam, mas a gente tem que garantir essa atenção e especializar essa atenção diferenciada com as equipes treinadas, inclusive com o indígena fazendo parte da equipe. Para tratar sobre a saúde dos grupos, representantes da FUNAI, da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Estado e Município de Mossoró realizaram um encontro no auditório da CESAP. A proposta foi apresentar estratégias e firmar compromissos para atendimento qualificado voltado à população indígena. Esse plano, ele visa pensar tudo isso e capacitar também, vai sair daqui com a agenda de informações para esses profissionais que estão atendendo essa comunidade, no sentido deles conseguirem atender, conseguirem acolher essas demandas, entender o processo de saúde e doença para o povo aral. Foi uma demanda do movimento indígena, que a gente sabe que historicamente esses povos eram apagados, então nesse processo, dentro do território, eles não tinham visibilidade, então a gente traz a assistência da saúde indígena para esse espaço, na discussão, a gente entendendo que é uma necessidade desta população. O desafio é o de construir essa pauta de fortalecimento às políticas voltadas às comunidades indígenas e levar a essas localidades e a esses povos mais saúde. Para isso, o município precisa estar aberto e mais disposto a contribuir. Nós temos uma equipe de estratégia de saúde da família que faz todo esse aponte, todo esse link, todas as necessidades que eles têm. A gente faz reuniões semanais, onde a gente cria todas essas estratégias para que eles sejam atendidos da melhor forma possível. Para que o Estado esteja junto, a gente está também nesse movimento de aprendizado com todos os órgãos que deles já cuidam, que deles já têm as suas políticas intrínsecas. De acordo com a coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena, Putiguara, Marilene Arthur, a implantação desse atendimento de média e alta complexidade em saúde deve ser inserido em territórios indígenas ainda este ano. Nós já iniciamos esse processo desde o ano passado, fazendo recadestamento, colocando no sistema CIASE, que é um sistema do Ministério da Saúde. Já temos a processo seletivo para a escolha dos profissionais que irão atuar dentro do território do Rio Grande do Norte, dentro das aldeias. E isso deve começar, então, na prática ainda este ano? Sim, possivelmente entre junho, final de junho e começo de julho.